Olá, eu sou o Tiago e a convite da BQ fomos a Madrid à apresentação do Aquaris A4.5, o primeiro telefone em Portugal e Espanha ao abrigo do projeto Android One. E o que é isso? Bom, o A4.5 não é mais do que o M4.5, lançado há poucos meses e que já analisámos aqui, mas com uma experiência pura do Android ao estilo dos Nexus, com alguns extras acrescentados pela BQ que estão presentes no M4.5 e que já conhecemos. E desta forma, as atualizações ficam a cargo da Google, que vai disponibilizar as novas versões assim que elas saírem. E naturalmente, este BQ conta já com a versão mais recente do Android, 5.1.1 Lollipop, e já está confirmado que irá receber a versão 6.0 Marshmallow nas próximas semanas. Mas, não são só as atualizações mais rápidas e garantidas, como estão garantidas durante pelo menos 24 meses. Por isso, finalmente temos acesso a telefones mais económicos, que proporcionam uma boa experiência de utilização, e que têm todas as novidades asseguradas para os próximos 2 anos, e também as atualizações de segurança. E para tornar este telefone ainda mais apetecível, a BQ oferece 5 anos de garantia, o que leva este projeto do Android One a outro nível. E depois perguntam, mas Tiago, qual é o melhor, o M4.5 ou o A4.5? Bom, o A tem as atualizações do Android asseguradas, tem ainda 5 anos de garantia, portanto mais 3 que o outro, e isto pelo mesmo preço, por isso o A é melhor. E a BQ parece concordar com este ponto de vista, já que se formos ao site em Portugal, não há nenhuma referência ao M4.5, apenas ao A. E isto é bom, porque a BQ lança telefones de boa qualidade a preços competitivos, e a Google é ótima com o software e é rápida a lançar as atualizações, por isso desta forma junta-se o melhor dos dois mundos, e nós consumidores saímos a ganhar. E a par de tudo isto, são oferecidos 90 dias grátis do Google Play Music, um serviço de música que permite ouvir milhões de álbuns legalmente, do mesmo género que o Spotify que vimos recentemente. E para vocês, são importantes as atualizações do Android, ou não vos fazem falta as novas funcionalidades que o Google vai implementando em cada versão, porque já usam a máscara dos telefones de outras marcas a que já estão habituados? Gostava mesmo de saber qual é a vossa opinião. E obrigado por terem assistido a este vídeo, se gostaram não se esqueçam de subscrever, para ficarem a par de todas as novidades. Até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho